Oi, oi, amores aqui do canal. Tudo bem com vocês? Meus amores, espero muito que vocês possam estar muito bem, tá bom? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. E, meus amores, no vídeo de hoje vamos falar de compinhas. Gente, eu fiz umas compinhas aqui essa semana. Gente, e como eu disse nos vídeos anteriores pra vocês, né, eu tava ainda pensando no look de Natal da Nouvelle, eu ainda não montei o look certo, mas acabei comprando algumas coisinhas que eu acho que combina com o Reveillon, gente. E eu vou estar mostrando pra vocês, tá, essas comprinhas da semana e vocês vão me dizer se vocês aprovam, se vocês gostaram das minhas compinhas, tá, gente? Mas antes de eu mostrar o que eu vim mostrar, meus amores, já peço de ultimão que vocês deixem o likezão de vocês aí logo no início pra que vocês não possam esquecer, gente. Que eu sei que vocês amam vídeos de comprinhas, de recebidos, experimentando essas coisas. Então eu sempre trago vídeo assim pra vocês, tá, gente? Então eu já deixo o like aí logo no começo pra que vocês não possam esquecer, tá, gente? E é isso, quem é novo que seja muito bem-vindo, quem não se inscreveu já passa isso e ativa suas notificações pra que vocês não possam perder os vídeos assim que sai, tá, gente? E é isso, eu vou pegar pra vocês, gente, as pecinhas que eu comprei essa semana. Na verdade eu comprei mais, só que uma eu devolvi, acabei mandando de volta pro correio porque eu não gostei, tá, que era um vestido laranja. Eu tava doida já pro vestido laranja, gente, mas isso veio na cor muito neon, então eu achei muito, sabe? Aí eu devolvi. Mas eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiquei e eles vão ver se vocês dão. Gente, voltando aqui, gente, olha só. Igual eu falei pra vocês, uma peça simples, mas que fica incrível. Eu particularmente amei, gente, essa combinação, esse lookinho, tá, gente? Coloquei aqui um pouquinho pra dentro, como vocês podem ver, porque eu não gosto de nada comprido, eu acho que a Mirê também não gosta de nada comprido em mim, tá, gente? E é assim que ficou no corpo, vocês gostaram, gente? Eu amei, tá? Eu gostei muito, já é um lookinho, ó, bem espojadinho, dá pra colocar umas balinhas, dá pra colocar uns pênisinho que vai ficar tudo de bom, gente. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Olha aí. Olha que ficou no corpo, tá? Igual eu falei pra vocês. Aqui é um... Atrás é um shotinho, né? E na frente é uma sainha, gente. E a blusa, igual eu falei pra vocês, olha só o brilho dessa blusa, gente. Vocês não estão entendendo como ela brilha, como ela é linda, já. Muito linda. A manga um pouquinho mais compridinha, né? Vocês podem observar. Agora eu vou baixar um pouquinho pra que vocês possam ver forte saia. Como ficou lindo esse lookinho. Não, gente. E esse lookinho com aquela sandalinha que eu comprei vai ficar tudo de bom, também vai ficar maravilhoso, gente. Eu usaria com aquela sandalinha que eu mostrei pra vocês e com um tênizinho. Achei que ia ficar bem legal assim, tá, gente? E é isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, se vocês gostaram do meu lookzinho que eu trouxe pra vocês, das minhas compridas da semana, deixa bastante like aí que eu vou saber que vocês gostaram, tá bom, gente? E espero que vocês possam estar tendo uma ótima quinta-feira, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo. Que tá uma ótima semana, já pertinho do final de semana, né, gente? E é isso. Um grande beijo no coração de todos e até os próximos. Tchau, tchau! Tchau!